Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, lembra que eu tinha comprado uma buchada, uma dobradinha, não sei como que vocês conhecem? Então, eu comprei ontem e hoje eu vou fazer. Eu já deixei ela aqui fervendo, ó, ela ferveu e agora eu vou escaldar ela, tipo, lavar de novo e vou começar a fazer. E hoje vai ser buchada no almoço. Muita gente vai falar, ai como que ela tem coragem de comer, outros vão falar, ai que delícia. É assim, né? A buchada igual eu falei no outro vídeo. É assim, quem ama, ama de paixão e quem detesta não pode me falar nenhum nome. Gente, quem tá gostando aí dos vídeos que eu tô postando e quiser me ajudar, me ajuda compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando. Vamos participar aí, se você tá gostando do vídeo, deixe seu comentário, fala aí o que você achou do vídeo. Vamos participar, eu quero conversar com vocês. E se você achar, assim, que esse vídeo pode ser visto por mais uma pessoa que você ama, que você gosta, compartilha aí que vai me ajudar muito mesmo, viu? Eu preciso muito da força de cada um de vocês, porque juntos somos mais fortes. Em todas as coisas da vida é assim, sozinhos a gente leva mais tempo, mas com uma ajuda, uma ajudando o outro, as coisas fluem, né? Meus meninos chegaram do mercado, agora estão aqui se higienizando, limpando as mãozinhas, né Vivi? E... Olha aqui o pirulito. Ganhou até o pirulito, Vitor, comprou? Ah, ganhou. Não ganha nada, nem já foi na testa, né Vitor? Comprou a aveia e ganhou um pirulito, ah tá, comprou o pirulito. Gente, eu já escaldei, tirei a água aqui, lavei de novo, e agora vamos preparar. A Evelyn vai fazer o arroz, porque ela tá com fome, e esse daqui eu vou daí me dedicar a esse buchinho aqui. Fiz o que eu falei, agora vamos comer. Vamos comer, Deus livre, comer assim, né? Então, bora, bora gente, fazer esse almoço logo, render. Eu coloquei aqui pra fritar, mas tô falando pra Deus tirar da boca, né? Alho e cebola. E eu vou ter que ir no mercadinho rápido ali, comprar tomate e massa de tomate, molho de tomate, será como vocês falam, né? Cada um fala do jeito. Fala massa, né? É. E... Pra fazer bem saboroso. Agora eu tô gravando. Gente, daí eu vou pôr aqui, ó, um temperinho desses que é com pimenta, porque eu gosto de com pimenta. Eu vou pôr assim, depois talvez eu tenho que pôr mais. Põe uma meia colher. Pau. Vou colocar um chimichurri também. Aí vocês põem o tanto que vocês quiserem. Olha, eu piquei... Tá filmando, né, Vim? Tô. Minha câmera aqui, minha filhota. Olha, eu piquei tomate. Aí vocês picam também o tanto que vocês querem. E eu piquei um pouco de pimentão. E eu vou pôr também. Vou colocar pimenta do reino. Ali fala que vem pimenta, mas eu gosto de pôr mais um pouco. Daí, gente, isso é tudo... Muito demais, né? É. Tudo do gosto de vocês, né? Porque tem gente que não gosta. E eu já amo. Ah, pra mim, que fica mais temperado. Eu amo assim, ó. Não, tipo, salgado que é ruim. É. Agora, gente, eu vou colocar, né, um molho de tomate. Que eu falo mais de tomate que é a criação, né, gente? Minha avó sempre fala mais de tomate. Vocês também colocam aí o molho da preferência de vocês. Eu gosto de pôr marola. Pra cor. Nessas coisas assim, sabe? Aí eu vou mexer aqui. Olha, eu mostro lá, é, porque ele tá bonitinho. Hum, e vou pôr a água. E agora, isso aqui vai... O que mais demora é cozinhar, gente. Porque tem que cozinhar bem cozinhadinho, pra não ficar muito duro. Só que a consistência do... Do bucho, assim mesmo, ele é meio borrachudo, gente. Por isso que eu falo, né, todo mundo que gosta. Mas é uma delícia. Ele fica molinho, se você saber cozinhar um tanto bom. Aí vocês põem, assim, um tanto de água bom. Olha aqui, mostra a época em dentro. Porque ele vai ser cozido, né, na pressão. E eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Porque eu achei que ele ficou meio sem gosto, né. Tem que ficar temperadinho. Não pode ficar salgado, mas também sem gosto. Só pra só gostar. É. Eu vou pôr mais um pouco de água, porque ele vai ficar na pressão. Daí, usa bastante água. Aí, agora eu vou pôr pra cozinhar, gente. Eu vou ver o tanto de tempo, mais ou menos, que demora. Pra falar pra vocês. Ah, olha aqui, gente. Como que ficou a minha dobradinha, rabada. Não sei como que vocês falam. Mas ficou uma delícia. Muito bom. Olha só, gente. Bem saborosa. Bem temperadinha. E, gente, o tempo escureceu. Gente, o tempo escureceu de novo. Vocês acreditam? Vai chover. E o meu esposo tava vendo, na previsão de tempo, que tem chuva por mais vários dias, gente. E amanhã, a Ju me chamou pra ir trabalhar na casa dela. Pra organizar o quintal da casa dela. Agora, eu não sei como que vai ser. Se vai dar pra mim ir. Porque se ter chovendo, não sei se ela vai querer que eu vou, né. Porque ela já tá querendo que eu vou mais pra organizar o lado de fora. E se tá chovendo, não tem como, né. Aí, vamos ver como que vai ser. Gente, agora eu já vou almoçar. Nem vai dar pra mim fumar almoçando. Porque no celular eu vou ter que pôr pra carregar. Eu fiz um vídeo pra vocês sobre compras no bazar. E acabou com a carga do meu celular. Então, gente, bom apetite. Hoje eu vou comer uma comida típica do Nordeste. Comida raiz lá do Sergipe, que a minha avó fala. Gente, eu tô muito chique hoje. Eu tô comendo uma comida tipicamente nordestina completa. Ontem eu ganhei da minha sogra feijão bolinha. E é muito gostoso. A minha avó ama também que a comida é lá do Nordeste, né, avó? Lá no Nordeste é o que mais tem, né? Aí eu fiz a dobradinha ou buchada. Não sei como vocês conhecem. Nós estamos comendo comida tipicamente nordestina. Nordestina. Olha, gente, feijãozinho em bolinha. Ai, muito bom. Olha a boquinha do meu filho aqui comendo feijão bolinha. A avó também, né, avó? Hoje tá comendo comida nordestina. A Evelyn já comeu. Meu esposo já... Daqui a pouco ele vem comer também. Tá muito gostoso. Olha, gente, lavar roupa é uma delícia. Eu passo o dia inteiro lavando roupa. Mas olha aqui pra organizar. Ah, eu tenho uma roupona aqui também. Tá se mexendo ali. Tá zoando, né? Não vai mostrar a bunda não, amor. Ai, gente, eu sempre mostro meu marido do jeito que ele mais gosta, quando ele não tá nem esperando. Mas voltando ao assunto das roupas. Lavar roupa é muito gostoso até. Eu gosto de lavar roupa, gente. Mas organizar roupa, passar roupa, eu faço porque a gente tem que fazer, né? Senão fica uma bagunça e eu não gosto de usar roupa amarrotada, feia, de jeito nenhum. Então vamos que vamos. Tchau. 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 Gente, tô aqui com essa garrafa nova. Não foi... Não queria comprar ela, mas tive que comprar. A Evelyn vai explicar o motivo da compra dessa garrafa. Que eu fui obrigada, né? Não, eu fui beber água ontem à noite. Aí eu tava assistindo no YouTube, né? Só que aconteceu o imprevisto. Eu derrubei a garrafa... Ai! Eu quebrei o copo. O copo caiu no chão. E no que eu fui limpar os cacos do copo, eu derrubei a garrafa não sei como. Eu acho que eu puxei a toalha, não sei. Então, gente, a pessoa vai e derruba meu copo, depois a minha garrafa. Mas é a benção, né? Pelo menos agora eu tô de garrafa nova. Comprar tudo o dinheiro. Ó, é. E daí eu peguei, ela tinha as economias dela. Eu falei, agora você vai gastar com garrafa. Não mandei quebrar à toa. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, gente. Eu tô achando tanto amigo, encontrando tanto amigo aqui no meu canal, no nosso canal, porque esse canal é nosso, né? E eu queria se despedir com um pensamento assim, ó. Você é muito especial, porque Deus continuou te dando vida. Que apesar de tantas coisas que você tem passado, você ainda está aí em pé, né? Você ainda está aí lutando. Você é muito especial, tá? Nunca duvide disso. O Senhor Jesus olha pra você e Ele sente muito amor por você. Que apesar de todas as batalhas que você tem passado na vida, você ainda está aí lutando, né? Não desista da sua felicidade. Não desista da sua fé, tá? Segue firme. Confie. Vai dar tudo certo. E eu, gente, eu vou aqui terminar esse vídeo. Vou orar, agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor Jesus tem me dado e feito na minha vida, mesmo eu sabendo que eu não merecia exatamente nada. Mas mesmo assim, o meu Deus, que é o amor em pessoa, olha pra mim todos os dias, todas as manhãs e me abençoa muito. Tenho muitas lutas, mas muitas lutas. Mas o meu Deus tem me dado muitas, muitas vitórias. E Ele vai dar pra você também, tá? Eu vou terminar aqui de dobrar umas roupas, guardar. Porque amanhã, em nome do Senhor Jesus, se for da vontade do meu Deus, eu vou trabalhar. Então, eu tenho que organizar todas as coisas. Fiquem todos com Deus, tá? Se cuidem, juízam. Façam as coisas assim. Pensa antes de fazer, tá bom, gente? Pra depois vocês não se arrepender, tá? Fale as coisas assim. Pensa muito bem no que vocês vão falar, tá? Não vai caçar confusão, briga assim. E depois você que vai ficar triste. Ai, gente, eu falo demais. Mas é o que eu sinto, sabe?